Oi, meu nome é Isabela Freitas e eu sou autora do livro Não Se Apega Não. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre as regras do desapego. Regra 16. Quem é inteiro não precisa procurar pela sua metade. Acho que eu nem preciso explicar, né? A gente não precisa procurar pela alma gêmea, aquela pessoa que vai nos completar. A gente já é inteiro. Se alguém vier pra nossa vida, vem pra acrescentar. Legenda por Sônia Ruberti